1, 2, 3 1, 2, 3 Não, podes morrer 1, 2, 3 1, 2, 3 Mantém-te com o chete Não, não, não Está a perder muito sangue Fica acordado, fica comigo Olha para mim, ouve-me Não, não O pior já passou Isto vai ajudar-te com as dores Tens de descansar Os sinais vitais estão a ficar estáveis Está a recuperar todos os sentidos Foi por um tris Quase que te perdia Felizmente consegui trazer-te de volta Felizmente para mim Onde é que nós iremos? Ah, já me lembro Dá outra? Olha, sou mais uma coisa Tente aguentar mais um pouco L'estranmas Tentando os dores Apenas 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 O Cheio Ou o que Stephanis Apenas O Cheio Apenas Contra Óm Podeishing Apenas